Record pode tirar Domingo Show de Geraldo Wiz novamente e o motivo choca a todos. Atualmente o programa Domingo Show de Geraldo Wiz não está conseguindo ter aquela audiência de antes. E vem perdendo muitas vezes para o domingo legal do SBT. Coisa que não acontecia antes quando tinha mais humor com os integrantes Anão Marquinhos e o personagem Morte. Que estão fazendo muita falta na atração. Vendo toda essa situação, segundo o TV Foco, a Record pretende acabar de vez com o programa Domingo Show de Geraldo Wiz. Isso deve acontecer no começo do ano que vem. A emissora pretende reforçar as noites de sexta-feira e pretende colocar Geraldo Wiz em um programa neste dia. Para quem não entendeu, a Record pretende acabar com o programa Domingo Show nos domingos. E pretende colocar Geraldo Wiz para apresentar um programa nas noites de sexta-feira. Domingo Show de Geraldo Wiz